Fala galera, eu tô trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Pokémon Cristal aí, o episódio número 14 eu acho 14 vídeos dessa série já, no último vídeo a gente enfrentou o Chucky, que seguiu a insígnia né E pegamos o medicamento aí pro ânforos doente, então a gente vai subir lá em cima agora pra curar ele Enfim, chegando aqui, fiz um corte né, eu ia mostrar subindo a torre, vocês já viram, não precisa Enfim, esse remédio o curará, com certeza, com certeza, a gente entrega a Secret Potion pra Jasmine, ela vai dar ali pro ânforos Tem que ser ela, que a gente não aceita nada, não foi ela né Aí pá, aí ó, fechou Palu, palu, palu mano, concordo plenamente Enfim, agora a gente vai poder enfrentar ela né, porque antes ela não queria trabalhar, tá ligado Ela falou assim, não, isso pode, eu não vou trabalhar, eu não quero Agora ela vai voltar pro ginásio aí né, e a gente vai poder enfrentar ela, bem tranquilo também Mesmo eu não estando aí perto do nível Quer dizer, perto do todo Mas tipo, não tão colado no nível do Pokémon dela O Stilex dela tá nível 35 Mas mesmo assim, vai ser bem de boa Porque a gente tem a vantagem de tipo também, no final Pokémon né rapaziada, vocês tão ligados como o negócio funciona Vamos colocar aqui o Celso em primeiro Nossa equipe tá bem legalzinha Então, não teremos muito problema E o legal do ginásio dela também é que a gente não precisa enfrentar ninguém É um corredor reto até ela, porque ela se garante, tá ligado Ela se garante Enfim Vamos enfrentar aí a Jasmine, líder do ginásio Jolivine, do tipo Metal Falar em português é estranho né Tipo Steel aí rapaziada Ela é tipo Steel, tá ligado Assim Ela tá, tipo assim, ela tem um Magnemite ali Que é Steel e elétrico né Então tá pra dizer que ela é híbrido na verdade Trabalha de híbrido aí mano Enfim, primeiro Pokémonzinho dela tá Um Magnemite nível 30 Não tá segurando nenhum item E tem os golpes Thunderbolt, Super Sonic, Sonic Boom e Thunder Wave Vamos dar um cinzas né, um Emberzinho Tá bom Eu fico com Com esse quase HK aí Vamos dar outro Já foi Coisa linda Ela já vai mandar o Steelix agora Oh, aí me pegou desprevenido hein Pokémon Ace dela, tá O mais forte dela É o Steelix nível 35 Macho, não tá segurando nenhum item E tem os golpes Iron Tail, Rock Troll, Sunny Day e Screech Sim, ele tem Sunny Day Por algum motivo Que isso aqui já não faz sentido Porque ele tem Sunny Day Que bufa os golpes do tipo fogo Que ele é fraco Ou seja, se ele usar o Sunny Day Eu fico mais forte Tipo Qual é a lógica, tá ligado? Vamos continuar usando cinzas aqui Se o Celso for de arrasta pra cima Não tem problema Tá Nós temos vários Ih Se fodeu Que otário Aí o Celso já fez um papel ótimo Já deu o Burn Deixou a vida no Tudo cagado Que ela provavelmente vai usar uma Super Pot Também não tem problema Vamos vir aqui forte Com Vamos usar o Po Faz tempo que a gente não usa o Po É o Po, né Aqui a gente tem muitos golpes Que a gente pode usar Vamos usar um Strength Ele usou um Hyper Pot Errei Errei o tipo de poção que ele ia usar Mas não tem problema Eu jogo uma Pedra Vamos ver Coisa linda Vai ficar se ferindo aí Pra deixar de ser otário Golpe de Esmaio O problema de ser o bagulho Tipo assim Eu tenho uma ideia mais ou menos De qual golpe é Tá ligado? Mas tipo Pô cara Como que eu vou saber, cara? Porra que é golpe de Esmaio Tá ligado? O bagulho tá em português Iron Tail Vai tomar mais um daninho Por causa do fogo E vai tomar um Raio Psíquico Na boca Não vai tirar muito Mas Fazer o que? Não posso fazer nada Não posso fazer nada Caiu o Caldinha de Ferra E deu um Uma Pegas, hein Vamos usar um 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 soco de gelo aqui Coisa linda O Afonso foi de Arrasta Também não tem problema O Steelix vai de Arrasta Também por causa do 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 foguinho ali Se ela não usar o outro Hyperpulse Vamos usar um Rollout Fechou Foi de Arrasta Eu coloquei O João Porque o próximo Pokémon Ah, o Poço subiu pro nível 29 Que coisa Ah, não Rest Pô Perdoem, mano Mas Tipo, esse aqui não é jogo competitivo Vou ficar ensinando Golpe Golpe de passiva Não, mano É Eu coloquei o João Porque o próximo Pokémon dela É um Magnemite O outro Magnemite dela Nível 30 30 Sem nenhum item, né Com os golpes Thunderbolt Super Sonic, Sonic Boom E Thunder Wave Os dois são iguais E o João é imune, né Porque ele tem É tipo Ground Então, tipo assim Tirando o golpe Sônico Ela não vai poder mais Acertar nenhum outro golpe Então Thunderbolt não vai fazer efeito Mesmo o João sendo tipo água No máximo Um Confusing aí Com o Super Sônico Mas eu sei que Ele não vai ficar confuso Confiei demais Mas Mas não tem problema Porque eu sei que Ele vai acertar o Surf agora Eu vou usar o Surf Em vez do Do Rollout Porque eu quero Basicamente Eu gosto da animação É bonitinho Aí, ó Coisa linda E foi Pegamos os pontinhos de experiência E líder Jasmine Foi derrotado Coisa linda Coisa maravilhosa De acordo com as negras da liga Eu lhe confiro Essa insígnia 3.500 dólares Caralho Insígnia mineral Do ginásio da cidade Olivine Olha só que loucura Que belezura Aumenta a defesa Dos pokémons E ganhamos o TM23 Que eu não sei qual é Deve ser o Iron Tail Esse mesmo E é isso, né Rapaziada É assim A gente vem aqui Capota mais um líder E consegue mais um Insígnia, mano Agora vamos seguir viagem Enfim Chegando aqui de volta Em Recruiting A gente pode vir Pra sair da direita Da cidade Que a gente vai chegar Na rota Essa mesmo A rota Nossa, acredito Na rota 42 Que leva até Marrogan Aqui a gente vai ter O Monte Morto Também, se não me engano Montanha Morteiro Mais conhecida, né Aqui tu vai poder Capturar Golbat Vários tipos de pokémons Se tiver com dúvida De pokémons Dá pra capturar aqui Assiste o vídeo Que eu fiz completando A pokédeca No pokémon cristal Lá tem informação De todos aí Que tu vai precisar saber Beleza Enfim Vamos usar um repelentezinho aqui Que eu comprei mais 10 Ah, eu peguei um Harikand Na torre, né Dá pra usar no No por Que ele evolui no 30 E eu já consigo mostrar A evolução dele pra vocês Eu vou usar no por Eu peguei ali na Quando eu tava subindo O O farol E é Olha o Olha o monstro chegando Cara, o Teddy Urso É muito forte, cara Quer dizer, o Ursaring, né O Teddy Urso também é muito forte Mas o Ursaring é muito forte É um monstro, mano Basicamente o Snorlax Dessa geração Olha que coisa maravilhosa Olha o nosso querido O Pooh é um Ursaring Com esse ataque de 98 No nível 30 Vamos, time Enfim Enfim Aqui eu já vou Vamos colocar ele, né Bater aquela testada Não mata ninguém Uma testada não mata ninguém E vamos usar o nosso querido repelente Uh, viramos lá pra Eu acho A gente vem aqui usar o Cut Ai, caralho Eu tô sem um Pokémon que sabe Cut Né, cara Enfim Pegando um Pokémon que sabe Cut Voltando aqui A gente pode cortar a árvore E olha o que a gente encontra Esse na ele Os Suicones Enfim Colocar uma superposição E vamos surfar de novo Ah, falem com esse Querido NPC aqui, tá Deixem-me mostrar o poder Do Pokémon que eu capturei E ele vai lutar com a gente Tá Pelo jeito Todo mundo gosta de fazer isso Vamos choose um pescador É o Tully E ele manda um Quillfish Inclusive eu já zerei O Pokémon Firehead Usando só um Quillfish, tá Assistam O vídeo é bem legal Vamos usar um Strength aqui Jogar uma pedra no maluco E aí o pescador Tully Foi derrotado Ele pensa assim Pô, mas tu podia ter passado Direto por essa batalha Por que tu lutou contra o pescador Tully É que se a gente falar com ele Tá ligado Tu não vai se tornar Campeão com o Quillfish Mas tudo bem O que importa É que a gente pode Adicionar ele na nossa Poké Gear Tá E assim Um dia ele vai chegar assim Pá Se eu ver alguma coisa boa Eu te aviso Aí Se ele te ligar Tu vem aqui falar com ele Ele te dá o que? Exatamente Uma Water Stone Então fiquem ligados Droga Eu podia ter passado por baixo Mas não tem problema O Poo evolui Esse aqui é o Pokémon Com o Shane Ah, ele tem uma Nidorina Olha o que eu faço com a Nidorina Não, agora ele vai ter um Nidorino Pô, quando ele era pequeno Eu era muito fã do Nidorino Porque ele é todo maneiro Né, mano Ele é todo Pá, não sei o que Ed Aí eu cheguei assim Caralho, mano Que Pokémon foda Aí eu usava o Nidorino No caso, o Nidoking, né Em tudo Todo jogo de Pokémon que eu jogava Tinha que ter um Nidorino Aquilo era maneiro Tá ligado Enfim Vamos seguir Ah Esqueci que o Calvo Também era um lutador Mas não tem problema Vocês estão com pressa? Eu não tô com pressa Mas aqui ele tá de chapéu, mano É o André e o Benjamin Ele manda um Diglett Nível 14 É muito louco, né Porque na segunda geração Pelo menos Na original, né Na Gen 2 Sem seus remates, né É Cara, o O level cap Assim, dos negócios É muito louco Tipo, a gente tá chegando Na cidade do sétimo ginásio E a gente tá enfrentando O treinador na rua Com um Diglett nível 14 Tá ligado? Tipo Tá ligado? E olha que meus Pokémon Eles estão, tipo Bem abaixo do nível Tá ligado? Tipo Pô, as Jasmines Tinha um Pokémon nível 35 Meu Pokémon mais forte Tá nível 32 Tá ligado? Eu gosto de jogar assim, né Eu gosto de deixar um pouquinho Mais abaixo E, pô Fica um negócio mais pegado Fica um negócio mais divertido Tá ligado? Então, tipo É massa, tá ligado? Só que, porra Mesmo assim o jogo não ajuda Que porra é essa, né? Aí, ó Dug 3 Nível 16 No FireRed No Na Diglett's Cave Tu conseguia capturar Dug 3 Nível 31 E não tinha enfrentado Nem o Surge ainda Aí tu catava o Dug 3 Nível 31 Ali na Diglett's Cave Chegava no ginásio E cacetava o cara Na porrada Coitado E assim a gente chega Na cidade Marrogane, né? E o efeito do repelante Acabou exatamente No momento Que era necessário Acabar Enfim Ah, gente Você vai fazer tudo O que precisa fazer Na cidade? Não Iremos agora Ir para o Lago da Raiva Para fazer o que? Exatamente Capturar O Gaia do Shine Mentira Nem sei se eu vou capturar O Gaia do Shine Mas por quê? Porque eu já fiz um vídeo Tá ligado? Merchan Mas é... Eu vou tentar capturar ele Eu comprei mais Poké Ball Ali e tal Mas eu não vou Não vai ser o foco do vídeo Vamos só ir até lá Para poder Depois entrar na casa Ali Opa Eu vou vir por esse lado Porque nem fudendo Que eu vou pagar mil conto Para o cara deixar eu passar Ali pela área Onde não tem treinadores Tá ligado? Então eu vou passar por aqui Eu só preciso ir com cuidado Para não enfrentar treinadores Que não tem erro Aí ó Dibrei legal Falou otário Valeu Valeu E assim a gente chega no Lago da Raiva Vamos falar com o tiozinho Os Gyrods estão nervosos Isso é um mau sinal Putz Aí é foda Acho que esse tiozinho aqui Nos dá Uma vara melhor Vamos ver O Lago da Raiva É na verdade Uma cratera Feita por rituais de Gyrods Ela se encheu de água Da chuva E o Lago foi formado Essa história é passada Desde o tataravô do meu avô Ali era um lugar Que se podia capturar Armagem de Carpes Facilmente mais Eu não entendo O que está acontecendo Ao Lago Eu jurei que tu me entregava Super Rod Meu parceiro Acho que me enganei Alguém entrega essa porra Mas não importa Porque agora a gente vai enfrentar O Shine mais fácil Que a franquia Já nos entregou E assim Temos um Gyro do Shine A pirouca do Gyro do Shine Aqui Era só porque Eles lançaram o Shine Na segunda geração Tinha que ter um Merchant Tá ligado É basicamente isso Tá Vamos trocar de Pokémon Que o Pooh Vai cacetar o cara Vamos colocar o Osmar Aqui Eu peguei o Osmar Pra poder usar o Cut Por isso que eu estou com o Osmar Aqui Aí eu tomei um Dragon Rage Na boca Mas não tem problema Tá Eu vou usar um Um Absorb Mas aí eu morri Bem provável Não Ah Flint né cara Vamos usar um Absorb Aqui Porra não Eu ia falar pra tirar um pouquinho Mas aí tu brincou E aí eu morri Porque o Dragon Rage Ele sempre vai tirar 40 De De vida Então Não tinha muito o que eu fazer Não tem problema Porque Ele Ele não era minha carta na manga Tá Minha carta na manga Era um Não sei Não sei qual era minha carta na manga Eu queria deixar ele dormindo Pra ser mais fácil Capturar Mas Carro O maluco me lixou Mano Surfzinho Isso aí Aí vocês pensam Pô cara Mas tu tá tirando bem pouquinho É isso que eu quero Cara Eu tô com medo de dar um golpe aqui E a vida dele ir pro caralho A gente vai Vai trabalhar aqui com calma A gente vai trabalhar aqui com calma Na mala emolência Entendeu Deixa ele me lixar à vontade Já ficou confuso Se machucou Por causa da confusão E agora Eu vou matar ele com surto Vamos time Ou seja Se eu não capturar Ele vai continuar Se batendo E aí já tá ligado Vamos lá A única outra bola Que a gente tem Ó A e B Segura pra baixo Quem lembra dessa Isso daí é uma lenda Pô Nem tremeu Graças a Deus Ele não tá mais confuso Eu tava com medo De ele se matar Vocês não tem noção É Tá valendo Ele é mais rápido Do que eu Não tem problema Eu tenho muitos outros De onde esse veio Mentira Eu só tenho mais 4 Não tem problema Vamos usar a Cláudia Eu acho que a Cláudia Ela consegue tirar um pouquinho É Mais de vida Sem matar Mentira Eu vou jogar uma Uma super bola Pra testar A e B Segura pra baixo E capturou Pode guardar Mexeu uma Mexeu duas Mexeu três E foi Tá tirando A e B segura pra baixo Sempre funciona Agora a gente tem um Guilherme Que aqui não parece Shine E é isso Já me teve Uma escama rubra Tá A Red Scale A gente pode falar Com Ó o Tully Alô Aqui é o Tully Que ótima noite Pra pescar Eu peguei uma boa E pequena coisa Nas águas costeiras Como prometi Será sua Ah 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 Viu Caralho Ligou rápido Esse lago É cheio de Guilherme E nada mais Então os Magikarpos Estão sendo Forçados A evoluir Você vê aqui Devido aos Boatos Você já Eu sou o Lance Um treinador Como você Eu ouvi Boatos Então eu ouvi Investigar Eu ouvi o modo Como você Batalhou Anteriormente Gea Ah Então Esse aqui É o Lance Não tem muito Que vocês saberem Ajudo sim Lance Sempre gosto De investigar As coisas Sempre gosto De eu Uma criança De 10 11 anos Ser forçada A enfrentar Uma equipe De criminosos Muito mais velhos Do que eu Enfim Vamos a usar Um surfzinho Vim aqui Conversar Com o nosso Querido Tully Ele entrega A Waterstone Pra gente Olha só Ele ligou Bem rápido O tempo Que ele vai Ligar Pode variar Bastante Mas aí Eu recomendo Pegar o número Dele e esperar Uma hora Esses caras Ligam Tá ligado O efeito Do repelente Acabou Nem lembrava Que eu tava Com repelente Inclusive Enfim 23 minutos De vídeo Tá Pra vocês Verem Quer dizer No bruto Vai rolar Uns cortes Aí Umas edição Mas no bruto 23 minutos De vídeo Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Tá No próximo A gente Vai enfrentar Os rockets Ali No QG Deles Vai Cometer Uma jacina De voltorbs Ali Pra acabar Com a máquina Deles E depois A gente Enfrenta O Bryce Aí O líder De nada Tipo Geo E aí A gente Segue Pra Ice Cave Chega Até Em Blackthorne Enfrenta Claire E tal E segue Nossa viagem Fechou Muito obrigado Pelo apoio Rapaziada De coração Mesmo Valeu Estamos chegando Hoje De 3 mil Inscritos Obrigado Por tudo O vídeo Completando Pokédex No Platinum Vai demorar Ainda Vai demorar Mas Tá tudo bem A gente Tá com 10 mil Likes No último Vídeo Dessa Série Completando Pokédex Então Ainda Falta Mais 10 mil Pra gente Chegar na meta De 20 mil Pra eu liberar O vídeo Mas Ele Ficando pronto Na verdade Eu libero Mas Ele ainda Vai demorar Bastante Pra ficar pronto Ainda mais Porque eu Não tô gostando Um pouquinho De como Tá ficando Então Talvez Eu meto É louco E refaço Por mais Uma questão Que Acho que Ele tá Um pouco Confuso Assim A ordem Que eu tô Pegando Os pokémons E tals Porque eu Não sou Muito Natural De Sino Vamos dizer Assim Sino Foi a região Que eu menos Joguei A região Que eu mais joguei Foi Cantos Jotô E Roen Então É Eu já zerei Várias vezes Só que Aquela questão Tipo A gente sempre Fica meio perdido Em questão De nome De rota E locais E na história Então a gravação Tá um pouco Meio perdida Eu vou terminar Eu vou terminar Essa run Que eu tô fazendo Capturar todos os pokémons Completar a pokédex E na hora que eu for escrever O roteiro Eu vejo Se eu tiver contente Com o resultado Eu faço com ele mesmo Se não Eu refaço tudo Eu não vou postar Um negócio Que eu não Eu Pessoalmente Não curta Que eu não Esteja feliz Com o resultado Mas enfim Isso daí é problema Do Jean do Futuro Eu não tô nem Muito obrigado Por tudo É isso Deixa o like Compartilha esse vídeo Com a tua tia Eu acho que ela vai gostar E é isso Muito obrigado E até o meu próximo vídeo Tchau